Música Bom Pri, eu tô trazendo o Conectado que a mulherada em casa vai ficar louca! É, quem nunca ouviu falar naquela história de que não existe mulher feia, mas sim mulher mal arrumada? Foi pensando nisso que surgiu o vídeo de hoje. Todo mundo sabe que o Conectado é um espaço onde nós falamos de tudo que acontece no mundo digital, jogos, redes sociais, mas hoje a produção descolou um vídeo de uma menina que faz verdadeiras cirurgias plásticas usando uma coisa que toda mulher adora, maquiagem. Você já pensou em ficar a cara da Angelina Jolie ou da Barbie? Quem sabe o Michael Jackson, é para uma festa fantasia, né? Então se liga no que essa gatinha de olho puxado faz com o seu próprio rosto. Aí galera, roda o VT! Música No baile da furacão só tem mulher gostosa É cabelo que voa com a bochechinha rosa O bochechinha rosa O bochechinha rosa O bochechinha rosa O bochechinha rosa Desce gostosa Sobe gostosa É cabelo que voa com a bochechinha rosa Desce gostosa Sobe gostosa É cabelo que voa com a bochechinha rosa Cara, eu achei impressionante e muito interessante. Quem sabe essa pode ser uma alternativa para quem tem medo ou está com a grana curta para visitar o cirurgião. E se você, gatinha de casa, quer ver o passo a passo de como fazer essas maquiagens, Vou colocar o link dos vídeos lá no meu Twitter, beleza? Acessa Jonathan Costa com dois A's no final. Beijos e aproveita o final de semana para treinar a maquiagem, né? Aí a gente se encontra nos bares de número 1 no Brasil e a gente vê se a gente aprova ou não, beleza? Beijo, galera. Até segunda. Música 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 Música